Se liga nessa ideia, na base eu a capé, escreva isso aqui no cadé Mistura cultura da rua com um pouco de palo do Neru, deixo vários mano no chiné Pros pregos eu sou mais pé, com as pedras no caminho eu construo meu cassé E acredite se quiser, eu nunca foguei um pé Mais brinzo nessas rimas, mais que chá de cogumé Abraça, cadê? Mão de erau, cadê? 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 É só os vinte mais pesados da tribo que incendeia Isso é batalha! Isso é batalha! Isso é batalha! O dente mais pesado da tribo que incendeia Isso é batalha! Isso é batalha! Isso é batalha! Mata esse maluco aí forte Eu não apelo O seu dedão tá querendo correr do chinelo Essa é a levada Pra esse dedo tem que ser uma variana personalizada Mas eu posso até desencaixar É tipo careta e clit, eu vou desenfaixar E sabe que agora eu me destaco? Parece o Chaudrey Agora você vai pegar casaco Na moral Você não se empaca Não pega casaco Você que tira a casaca Porque você fica bravo Não vale um centavo Eu acho que dá Não, meu mano, você é oitavo Só que eu alcanço a oitava nota Pra bater aqui nesse idiota Isso é carnaval Eu não me desespero Já a sua rima Nota zero Toma Toma Isso é rima pra você ficar em coma Toma Esse meu ataque Já que cê é o Yoda Vai perder pra Yondomi Hoi Kage E aí rapaziada Levanta a mão aí Passa a vibe geral Vem 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 Vamos lá! Primeiro round. Acabou de começar. Barulho para cima de Michael! Yoga! 1 a 0 Yoga, certo Mano! Rapaziada, quem tá feliz levanta a mão. Juntia não! Joga a mão pra cima! Viva o geral rapaziada! Viva o geral aí! Vai! Vem! 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 Vem, 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 vem! Ei, ei! É que esse cara é engraçado. Na rima, engraçado. Yoga tá matando agora aqui nessa parada. Falando da minha sandália que é personalizada. Só que agora eu mostro que sua caraça é rachada. Sabem porquê? Esse cara que é muito fraco. Tá ligado que eu sou de verdade e esse aqui na sua viagem Não é personalizado, não é personalidade Isso aqui é hip hop, sabe a sua personagem Ei, acho que cê não sabe dessa parada Por isso mesmo que cê sabe, sem ironia Na verdade, mano, isso é vida real Eu sou da DEL, salve pro correria Acho que cê não sabe aqui dessa parada Por isso, na verdade, mano, que cê não é do crime Cê zoa meu chinelo, só que quer ver de boot Vai combinar com chinelo nessa camisa de time Ei, acho que cê não pegou Tá ligado, mano, que se vende Na verdade, você é o Mike, eu sou tipo Tyson Eu sou do Bay e Blade, só que você não entende essa parada Por isso que é muito fraco, tá ligado, agora deixa eu te falar Falei de Bay e Blade, isso aqui é batalha Então se prepara que hoje o Mike vai rodar Fala do Mikezinho Já não deixava ladrão Ele mandou eu colar na sua quebrada Você tá ligado, mano, que agora é esse truque Colei na sua quebrada, perguntei de você Falaram que ele só apanha pro Jayalook Você sabe agora, cê da dó É de Salvador, te ganho E eu falo, pai, ó Mano, você tá ligado que eu vou rimar no tio Esse que é o dilema Ele quer falar que ele ia usar uma vaiana Mas sua postura é de garota de Ipanema Você tá ligado que eu vou rimar no tio Agora no instrumental Me chame de pastor, metradora Porque eu te bato agora com uma vaiana de pau Ei, sabe, cê não encaixa Mano, o Mike não desencaixa Você sabe, você pega o microfone Mas você não encaixa com a caixa Cê falou que eu perco o boot na sua quebrada Olha que é escroto Na minha quebrada é baile de favela Porque o correria não atrasa o outro Confere comigo É terceiro round decretado Quem começa essa bundega? É isso mesmo Então o yoga começa, certo? É tudo dois versos, certo, mano? É Infelizmente E quem não levanta a mão, rapaziada Chega com o lar Chega com o lar Mas vem com vontade, hein? Um, dois, três Vai, um, dois, três Vai, um, dois, três Um, dois, três Quero vem matar ele 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 Ei, 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 ei Tá ligado que você é que tá sem visão Cê falou até do Jayalook Só que eu mando um salve pra meu irmão Jayalook que botou nesse pé Ele vem aqui te mandou pro TI Ele foi lá na Bahia e falou Yoga vai lá e botar no caixão Botar no caixão eu vou além Igual Jayalook vai voltar pra Bahia também Ei, cara No improvisado Pra que eu vou roubar vocês Se eu posso roubar deputado Eu vou deputado Só que a verdade dói Igual ele, vou pra Bahia Só que eu voto pro meu Só que eu vou pra Bahia e vou do mundo Já sou caixão, mas aqui em São Paulo Você falou que é de quebrada Agora é da pala O herói aqui só vai morrer na bala Ae, cê sabe, tio, essa que é disciplina Falar que é herói tá chapado de heroína Eu não vou morrer na bala Porque eu vou te explicar O que eu vim pra SP e um sonho realizar Eu não morro na bala Eu vivo muito como um rei Pois tua mãe que se preocupa E também o menor pra criar Muita presença pra pouca rima Emícias como você agora não desanima Vai morrer na bala O verso agora com fome Como vou testar o peito do super-homem Ele é medalha de bronze Que cê fecha 10 a 10 E outra fecha 11 a 11 Se é que você entende, mano Que você é muito bosta Falou de mim, você tem muita barra e pouca resposta Na moral Na moral, cê sabe que eu vou rimar no tio Esse que é o instrumental E na rima eu não perco com asma 11 super-homem, cê é ladrão Então você tá meu fantasma Palmas pra essa batalha de entrada Toma, louco, papai Tudo seu, mano? O que que foi isso? Tudo seu É com vocês, família Barulho para as imãs de Yoga Mike Mais uma vez Mike Yoga É isso mesmo, pô Yoga, próxima fase Palmas pro Mikezinho aí, família O Ed Rock e o Maré Renan Inqué Vários que tão nesse cor Correndo, fugindo da mossa Sem contar com a só Aprendi isso aqui, só vim no sabor Pode falar, não me empol Avisão pros meus inimigos Se liga na fi Rap é com brome Hip Hop é fó